Fala minha tropa, tô aqui pra mais um vídeo aí, então já deixa esse likezão, se inscreve no canal, ativa as notificações e só bora pro vídeo aí que hoje eu vou tentar ajudar vocês no máximo pra vocês pegarem a primeira divisão de vocês aí quando vocês viram a última divisão eu sofri, mas toda temporada a gente continua, tamo melhorando aí, tô pegando o ritmo de jogo e vou mostrar a melhor formação no meu ponto de vista pra subir pra primeira divisão, rapazes vou explicar aqui, eu uso contra-ataque, tá aqui, Cristo Balbuena, né, como todo mundo sabe e jogo na 4-3-1-2 do jogo, por que, por que Freire, por que você acha que essa é a melhor? porque a formação padrão do jogo é pra todo iniciante sempre melhor começar jogando na 4-3-1-2 porque rapidinho você vai pegar o ritmo do jogo ali, vai pegar o jeito onde é que tá os jogadores em cada posição tem outra que era muito boa quando eu tava subindo divisão, era 4-2-2-2 com dois mates mas, sei lá o que aconteceu, deu uma decaída e essa aqui tem sido a formação foi essa aí que eu peguei a divisão, a primeira divisão dessa temporada e das outras vezes, a maioria das vezes foi com ela então eu jogo aqui com um goleiro logo de cara pra vocês aqui o goleiro é ofensivo, aí vocês podem usar um goleiro ofensivo não tô mandando dizer que é esse time aí você monta seu time ideal do jeito que você tem aí, jogadores, você vai conseguir vou mostrar aqui, tem Donnarum, acredito que todo mundo tem aí você vai usar, se você quiser, você usa um lateral defensivo pode ser Pavard, pode ser Bissaca se você tiver Arnold, tranquilo, show de bola zaga, rapaz, não recomendo usar dois zagueiros destruidor porque os cara da bot muito alto aqui se você joga com dois destruidor, você sabe que vai ser probleminha, né? mas pode jogar com dois defensor criativo, rapaziada porque é só lazer então, aqui eu uso o zagueiro destruidor você pode botar um zagueiro destruidor, por exemplo qual zagueiro é destruidor? o Freire tem Colibali Colibali é destruidor tem Rudiger que é destruidor tem cadê outro que é destruidor tem esse Gabriel Magalhães que é destruidor então vocês tem vários zagueiros, acredito que vocês devem ter se eu não me engano, esse sacana aqui também é destruidor, rapaziada e o outro zagueiro, eu uso um zagueiro defensor criativo então você pode ser o Pamecano pode ser Givardio Varane lateral esquerdo eu uso Robertson outro lateral ofensivo um meia de ligação aqui é de infiltração mas você pode usar um meia versátil também que vai dar muito bom então eu uso um meia de ligação é um infiltração o outro volante tem que ser sempre o primeiro volante não recomendo você usar volante destruidor, rapaziada porque destruidor roda muito o campo e vai deixar muito buraco aqui já o primeiro volante sempre vai estar aqui fazendo aquela linha, né? daquele naipão e K eu tenho usado um versátil você pode usar um versátil K e um orquestrador aqui, rapaz pode ajudar o mate e fazer aquela jogada meu mate às vezes eu uso o de infiltração ou o armador criativo que é o Neymar e os dois atacantes ali eu prefiro usar dois artilheiros, rapaziada só que a Asford não é artilheiro vocês estão vendo aí eu tenho um Salah aqui que possa ser que vamos usar ele na partida aí e o Rafael Leão não é artilheiro só explicando aí acabei passando nome aí se eu não me engano então ele é lateral móvel mas o Rashford é eu recomendo usar dois artilheiros porque os caras vão ser buscar gol o tempo todo mas eu estou usando aqui por enquanto um lateral móvel e um artilheiro rapaziada e o banco está assim você pode botar dois mates dois atacantes eu não estou usando o Super Sub mas recomendo vocês usar o Super Sub e é uma formação prática, rápida de pegar ritmo e todo mundo sabe que na segunda divisão é muito roubado muito head cap vou trazer uma gameplay aí vou explicar tentar explicar o meu jeito que eu gosto mais de jogar eu na segunda divisão eu não jogo por goleada goleada vai no centro decorrer da partida como é que a gente joga mano paciência tomou um gol continua por mais que a mente ali em raiva gente perere parará né mas 1x0 nesse 1x0 é goleada qualquer vitória 5x4 é os 3 pontos que está contando ali rapaziada então é o que eu recomendo vocês aí tá aí o time acho que eu expliquei direitinho pra vocês aí vou trazer uma gameplay e tentar mostrar o melhor jeito de se jogar pra tentar subir divisão e até manter tipo assim pontuação né então assim que a gente achar adversário eu já volto com o vídeo beleza já volto só bora né rapaziada vamos que vamos o time veio daquele jeito vou jogar com o Salak pra jogar com 2 artilheiros rapaziada pra ficar daquele naipão o adversário vem em 1x4-3-1-2 também então vamos que vamos vou colocar o uniforme aqui vamos nessa né essa é a gameplay tô usando essa formação aí rapaziada é como no meu time principal né tá dando muito boa e pra subir divisão como eu expliquei ela é braba ela é top sair na frente show de bola saiu perdendo continua mantendo a cabeça no lugar porque você tá duro que vai eita dá-lí Demorou, hein, pai? Arrisquei isso aqui, rapaziada. Já dá pra ver que ele vai forçar os cruzamentos, hein? Hum, Matos não tá bem, velho. Rapaz, eu sou o cara mais temor, rapaziada. Tô vendo que o jogo tá forçando ali pro cara fazer o gol e eu tô querendo sair jogando. É isso aí. Hum, ai, ai. Vou voar, é isso aí. Agora, solta aqui. Sei lá, mano, mas o Ras pode tá deixando muito a desejar aqui na noitinha, né? Hum, marcou erradão, hein? Ai, consegui recuperar. É demais. Matos chega mal. Quebra logo pra lá. Boa. Demorou demais, cara. Outra pegada, hein, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Oh, iai, Bukonami. Hum. Primeiro tempo feio, Bukonami. Que primeiro tempo feio isso, mano. Muito feio, diga-se de passagem, mano. Ah, bora que bora, né? Horrível. Seriamente. Esse segundo tempo melhor aí, né, mano? Bora. Bora. Ah, Freire Sports. Ah, precisa de pressa. Tira daí. Isso, cai rápido. Neymar. Ah, ai. Ah, ai. Boa. Eu dei tanto de soltar a bola e toquei errado, mano. De novo? Você tá louco, mano. Puta. A gente conseguiu chegar uma vez aí, mano. Bora. Boa. Conseguiu não abrir o placar, hein, rapaziada. Boa. Isso aí. Calma. Vamos. Barra azul, né? O jogo tava pegado, né? Jogar a barra azul. Ele vai mexer, né? Também acho que eu vou mexer junto com ele. É o Cruyff, né? Eu vou botar o Cruyff logo. O Rafael Leão e o Mbappé, mano. Tá ligado? Vamos. E aí a gente desce uma barra azul e agora continua jogando contra-ataque. É porque como eu expliquei a vocês, rapaziada. Não precisa querer golear, não, mano. Tática pra dentro dos caras. 1x0. 1x0 é três pontos que conta pra subidivisão. Negou, não. Tá ligado? É 1x0, mano. Ó, tá ligado nesse vídeo, pô. Não pode o kick-off dele pegar. Aí a gente quebra pra frente, mano. Bola pro mato que é jogo de campeonato. O Kusou ficou presão lá no atacante, né? Mas fazer o quê, né? E aí tome. O Kusou tá ficando preso aqui, aí pra não bugar, né? Calma. Precisa preso, gente. Se ele vindo. Inimigo do autobloque, meu time, tá ligado. Isso. Perdi o tempo da bola, hein, rapaziada. Meu Deus do céu. Tá muito pesado o jogo. Alguém já sai rápido. Calma. Calma. Ó. Cabedoria é tudo, né? E aí? Tanca pra área, mano. Alta. Bateu no meu jogador lá. Espancou meu jogador lá. É substituição. O Gavi cansou, tropa. Calma aí. Botar o molecote aqui. Mano. Eu ainda tenho uma sub, mano. O Pamecano tá só a graça ali. Bota o meu su aí. O Pamecano já tá no talo ali de resistência, pô. Deixa eu tocar aqui, ó. Pega nele. Isso. Saiu do impedimento. Outra coisa. Só marcar aqui esse contra-ataque. Isso. Ó, rapaziada. Máximo respeitinho, ó. Boa jogada, hein? E olha aí. 1x0. É como eu falei. Não precisa. O quê? A falbação pra querer golear. 1x0 e 3 pontos. Troca só isso aí, pô. Uma subdivisão. Tranquilidade. Você vê que foi um jogo pegado, ó lá. Jogo tipo de divisões mesmo. Não teve muito lance. Gameplay no primeiro tempo foi horrorosa. Não foi das melhores. Mas aí. Recomendo. 4, 3, 1, 2 aí pra rapaziada aí. Quem tá iniciando agora. Quem tá com dificuldade de jogar. E outra coisa. O conselho que eu dou pra vocês. Não fica trocando de formação toda hora. Troca. Porque senão você nunca vai pegar ritmo de jogo. Ficar mudando de formação. Ah, tá ruim isso. Vou trocar pra essa formação. Tá ruim aquilo. Vou trocar. Não vai pegar ritmo de jogo nenhum. Porque fica zoando formação toda hora. Únicas formações que a maioria das vezes eu jogo. É 4, 2, 2, 2. Com dois mates. Ou 4, 3, 1, 2. De resto. A galera manda eu testar umas e outras. E às vezes eu trago gameplay aqui. Que eu vou trazer sempre. Mas é minhas formações principais pra subdivisão. São essas. E essa daí. Tá sendo a melhor de todas. Que eu tô gostando mais de jogar. Tava jogando com a 4, 2, 2, 2. Mas voltei jogar com essa. Porque senti que essa tá melhor. Então. É isso aí. Espero que vocês gostem. Comentem quais vídeos vocês querem que a gente traga pra vocês aqui. Agradeço. Desde já que tá ajudando aí. Mandando dica pra gente trazer mais conteúdo. Mais novidade. Então. Manda lá no meu Instagram. Manda no meu WhatsApp. Valeu. Tamo junto. Deixa o like. Comenta aí. O que vocês acharam. Também dá dica aí. Aceito crítica. Aceito também elogios. Tamo junto. Fui. Um abraço. E não esquece de deixar o like e compartilhar. Fui. Quem tá no toque é ele. DJ Nescau. DJ Nescau. E não esquece de deixar o like e compartilhar. Obrigado.